De olho na água do Guaíba, cinco pontos do lago vão ser monitorados semanalmente pela FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental. A população poderá consultar o resultado dos exames na internet. O Guaíba é o principal manancial de abastecimento aqui da capital, mas nos últimos tempos, alterações no gosto e no cheiro da água tem gerado muitas reclamações da população. É só chegar à beira do Guaíba para ver o motivo da preocupação com a qualidade da água. O gosto alterado chamou a atenção dos porto-alegrenses nas últimas semanas, mas a explicação, segundo a FEPAM, deve chegar na próxima segunda-feira com o resultado dos exames feitos em São Paulo. Nós estamos investigando isso exaustivamente todo esse tempo, inclusive a nossa equipe ficou fiscalizando a empresa que atua no local durante uma noite inteira para ver os seus procedimentos. Então nós estamos realmente debruçados sobre isso. Não temos a resposta definitiva. Com o objetivo de manter a população informada sobre a qualidade da água, a FEPAM vai realizar coletas semanais de cinco pontos às margens do Guaíba. As amostras serão analisadas em laboratório. Será observada a presença de nutrientes, componentes químicos e oxigênio que indica o nível de poluição da água. Há notícias que esse ano vai ser uma seca muito grande, então no verão a gente está muito preocupado que pode começar a ocorrer mortandais de peixe aqui na região. O oxigênio é o principal indicativo de que os peixes, o ser vivo, ele necessita de oxigênio para sobreviver. Se quanto menos oxigênio tiver na água, isso significa que pode haver um problema de mortandade de peixes. A ideia é que a população saiba os níveis normais de componentes e veja o quanto a água no Guaíba está perto ou longe do ideal. A providência mesmo definitiva, aquela que vai resolver o problema, é a medida que se trata esgoto. E nós temos aqui uma grande vantagem que o DEMAI investiu nisso. Instalou estações de tratamento, redes de tratamento, falta agora a sociedade ligar a sua residência a essa rede pública para que efetivamente o esgoto possa ser tratado e a gente possa usufruir de um manancial hídrico limpo, que é o que todos desejamos. Os resultados serão divulgados todas as semanas no site da FEPAM.